Tom makes beats E a humor, claro que pode levantar a estrela de qualquer pessoa Hoje é o segundo show de humor de Michel Machado e Carlos Copesclavo E sabem qual é o tema? Pois é, nunca foi por sorte Sempre foi por ser mulato Vem comigo e venha sorrir Me apunhalaste de qualquer jeito Um gajo não te culpa Porque na mesma tô a tocar, bitch E hoje eu tenho uma Maria que me trai hit Enquanto os rappers vão atrás de kit Eu trabalho pra que a minha carreira Ajuda aqui na minha vida Pois onde eu toco, todo mundo sente Dizem que o frio tá ficando mais quente Já tô habituado a fazer de frente Mas eu só faço aquilo que a potência Esse game tá típico do meu pai Game tá típico do meu pai Esse game tá típico do meu pai Game tá típico do meu pai Então, como é ser, fazer parte da organização do show de Michel Machado? É um privilégio, primeiramente, fazer parte dessa grande organização Porque é um grande humorista que nasceu em tão pouco tempo E há tão pouco tempo estourou pela nossa cidade E é um grande privilégio Então, Berna, como foi ou qual foi a sua reação depois de receber a grande responsabilidade Para ser o primeiro humorista a atuar no show de Michel Machado? Olha, foi mesmo uma grande responsabilidade A sério Foi mesmo uma grande responsabilidade Mas, epa, é show de mulato Ele que teve a cabeça fora do lugar Porque se eu abrir, agora ele vai fazer que mais E para que essa atividade maravilhosa acontecesse É porque teve a mão de certas pessoas Estou aqui agora com a Zurema Que faz parte da organização do show de Michel Machado Boa noite, Zurema Boa noite Então, como está a ser trabalhar com o Michel Machado? Ou com o Michel Machado? Está a ser uma experiência muito boa Algo totalmente diferente Estamos com ótimas expectativas para esse show Está a correr super e mega bem Tenho a dizer que está sendo melhor até que o primeiro E está a gostar? Bastante Trata-se a agitação Mas acho que faz parte do processo Mas estamos a gostar E para tanto partilhar mais vezes o palco com o Michel Machado? Sempre, sempre Olha, vocês não sabem quão bom e quão trabalhoso é a ação do Michel Machado na cultura angolana Na cultura aqui local Ela ajuda muito os humoristas Metade dos humoristas aqui Ou o Michel ajudou ou o Michel ajuda Então, bem haja Sempre que eu puder É um prazer partilhar o palco com ele E é um dos melhores que nós temos aqui Segundo Não sou mecânico Terceiro Não trabalho no banco Quarto E por outro Não tenho sida Não sou Não tem como Eu não sou mulaque Qual foi a bondade que passou agora no palco com ele? De Michel Machado Edna, boa noite Boa noite Então Edna, diz-me agora Qual foi a tua reação Depois de ter recebido o convite De partilhar o mesmo palco com o Michel Machado? Olha, a minha reação foi muito boa Nós já temos uma relação de amizade Então saber que transcendeu a relação de amizade Para ir para os palcos E fazer parte do concerto dele O melhor do show dele Do humor É uma graça enorme Nunca foi certo? Sempre foi ser mulato Sempre foi por ser mulato Sempre foi por ser mulato Sempre foi por ser mulato Conforme eu disse Há pouco tempo Para que essa atividade acontecesse É porque houve mentores Boa noite Boa noite Então é esposa do Michel Machado Certo Como foi? Como está sendo essa grande atividade? Já tivemos com mais pressão Mas está tranquilo É assim Eu trabalho sempre com ele Estou sempre aí a dar o meu apoio A minha força Uma vez que sou a mulher dele É uma grande responsabilidade Os casas caminham juntos É uma grande responsabilidade É Por acaso É uma grande responsabilidade Mas nós estamos aqui Dá forças para o Michel Machado Espero que corra tudo bem Talento A gente sabe que você tem Paz e amor Foi o meu pai aí E sinceramente Mas deixa eu dar um abraço A gente sabe que você tem Que ela é uma grande responsabilidade É uma grande responsabilidade Então é do momento O que é isso? Eu vou te dar um abraço E a pessoa chega perto de ti, chega e diz, o que é que eu posso fazer? Você já faz assim, é com a mãe. Eu vou fazer o quê? Corto uma cebola. Deixa só sentir o som que está saindo bem aqui. Ok, vocês estão certos, viu? Eu quando vejo muita gente assim, dá conta de acasalar. Entendeu? Estou nervoso, estou a tentar ficar calmo. Estou uma companhezinha. Estou me enlomando muito. Sangre na batida. Porque também, algumas pessoas estão a cheirar cocô. É muito forte para mim, meu pai estar aqui. Porque meu pai está dormindo há um tempo. E entretanto, ele disse que não iria ficar sem mim no meu show. Por nada. Então, está aqui. Nunca sabe se eu não vou pensar. É mentira. Então, para mim é muito forte. Então, a minha mãe, você já conhece, né? É. Para mim, o bebê de pó para você que não ia trabalhar, ele me parece branco. É. E aí, voltando ao assunto, porque eu tenho muita gente aí, eu só sei com o meu pai. Meu pai também, é assim mesmo, é estranhado. Então, não é aquela mulher que tem quietinho, né? Esse senhor... Eu vou dar uma coisa de irmão, um bicho para o professor mal. Para buscar uma flecha. Para dar aquelas flechas de espor nas salas e etc. Para buscar uma flecha... Tipo, não parei. Eu vou te ensinar, cê-lo malandro. As costas do irmão Estão a dizer que eu ando muito com ele Nós somos artistas E eu fiquei a pensar Eu tenho uma forma Representar a arte E nós dois A parceria, a união Então nós somos unidos E temos nos unido Ou temos nos unido Para criar Uma nova cantora que eu estou vando Você não quer saber o que é? Está não entendido Então está decidido A panha ou andaram na rua a pé Olha que eu vou confundir no fone 3 da mulher da oficina Nem parece que tenha fogado tanto a pé Está gostado do show, não é? Qual foi a piada para você mais show? Do iPhone Já deixo? Ou quero? Quero Faça uma solicitação Uma vez que estava a comer Porque a gente sentiu no cinema É, quase isso Cinema do Michel Machado, não é? É, já dá Então, Príncipe Paca, está gostado do show do Michel Machado? Olha, superou as minhas expectativas Entrei para essa sala com expectativas meio baixas Mas agora está dentro Amor, não parece um iPhone Me surpreenda com o iPhone 13 também Igual do Michel Machado Muito bem, nunca foi sorte Sempre foi por? Fermilato O que mais gostou desde que chegou? Olha, o cenário em si O cenário é o que mais me fascinou O que é que falta nesse show? Que não pode faltar no próximo? Acho que é a adição de mais convidados E um pouco mais de contextualização Principalmente do ambiente Em termos de piada Muito bem, nunca foi sorte Sempre foi por? Ah, por ser molado E depois desse momento todo de alegria Acabei de encontrar um chocolate Que não é doce Chocolate, boa noite Boa noite, boa noite Então, qual foi a tua reação Depois de receber essa grande responsabilidade Do Michel Machado? Olha, na verdade eu tenho Até agora estou com medo O peito está sempre a bater Porque é um novo público Que graças a Deus me receberam muito bem Não esperava Até posso dizer que me receberam melhor Que a minha própria casa Gostei mesmo, boi E olá, boa noite Boa noite Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus Então, como foi vestir Michel Machado difícil? Olha, foi um pouquinho difícil Porque ele é muito simples Dei várias propostas Mas ele escolhe sempre o mais simples Ele escolheu uma t-shirt Dei-lhe a proposta de fatos Conjuntos Mas ele é um artista simples Por acaso Não conseguiste mudar a ideia dele De trocar de drip? Hoje não, hoje não Mas na entrega de prêmio sim Hoje não Hoje ele queria uma coisa mais simples Qual foi a tua reação Depois de receber a grande responsabilidade De partilhar o mesmo palco Com Michel Machado? É grande E eu sou responsável Então Todas as oportunidades que me dão Até as pequenas Eu agarro Como se fossem grandes Mas Fiquei com medo Depois de ficar Saber qual é a dedicar Para as músicas Que eu preparei Bom, e o que falta neste show Que no próximo show Não pode faltar? Olha Eu acho que o show Está bem organizado Está uma coisa fixe Chamou artistas daqui Do nosso mercado Aqui Está valorizando o que é nosso No banco Eu acho que tem que continuar assim Chamando mais pessoas Mostrando mais talentos Acho que a chave é essa Nos damos o pau uns aos outros Eu admiro muito o Michel Porque ele tem sido uma Um rosto Para mim No ramo do horror Então não tem como Não 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 Estou sem palavras Não tem como Não tem como Já que está sem palavras Só vou te chamar mais uma coisinha aqui Nunca foi sorte Sempre foi por ser mulato Nunca foi sorte Sempre foi por ser mulato Sempre foi por ser mulato Não mesmo esposa dele Já me amarei Na sala E hoje Sei que somos pobres Mas ainda não mori A idade está passada Só nunca vou te fugir Se calhar de ti Que com isso eu mando ver a sorrir Dona Paula Para reforma Vou garantir Mas não vou estar sempre aqui Só prometo em não passar Como os outros cinco filhos Prometo de orgulhar De aqui no sábado Passamos na Paula No sumprimento de uma mãe De seus filhos Vou dar tudo Quando uma mulher batalha Para cuidar de seus filhos Avanção com uma mulher Avanção com uma mulher Avanção com uma mulher Avanção com uma mulher De um chão Escolhosa Muito da parada Em nome de Liga A Dama Paula Dama Paula Avanção com uma mulher Dama pela law Avanção com uma mulher Transcrição e Legendas Pedro Negri